Oi, tudo bem? Hoje tem mais um vídeo especial de Natal, de mesa posta, uma mesa bem linda, da minha ceia, tá? Então, aqui em casa a ceia rolou ontem, dia 23, porque a minha irmã mora fora, né? Mora no Chile, quem me acompanha já sabe, e aí ela estava aqui, então nós resolvemos unir a família numa data em que estivessem todos os presentes, e essa data foi ontem, então nós já comemoramos, eu já arrumei minha mesa e fiz um vídeo pra vocês pra mostrar, tá bom? Aí se você for montar sua mesa, você pode também aí se inspirar, tá? Pra receber seus familiares, seus amigos e fazer uma ceia super legal, tá bom? Então vamos pro vídeo, mas antes, ó, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir caso você tenha gostado, dá seu like, tá bom? Então tá, vamos lá. Então, olha só, minha mesa ficou assim. A minha mesa maior é quadrada, pra oito pessoas, ela tem um e-mail por um e-mail, né? E eu fiz assim. Eu já mostrei pra vocês esse meu cabinho de mesa, que eu comprei um rolo e só cortei do tamanho da minha mesa, tá? Eu cortei de um e-sessenta. Então, quatro pedaços pra fazer essa composição, ó, tem quatro, atravessado, né? Assim. Aí eu coloquei estes jogos americanos intercalados, porque eu tinha quatro rosa e quatro desse, quatro vermelho, desculpa, e quatro desse de Papai Noel, tá? Então, aquilo que eu sempre digo pra você, você só tem quatro de um, quatro do outro, mistura. Dois de um, dois de outro, mistura, gente. E, ó, aí fica super legal. Assim como eu fiz com as taças, também misturei cristal, vermelho, e aí coloquei taça pra espumante, porque, né, tem que ter um brinde, né, gente? E também pra vinho rosê. Na verdade, pode ser pra vinho tinto também, essa taça, ou pra vinho branco. Ficou assim, bonitinho. E pra, como porta guardanapo, eu fiz esse anel aqui, de, peguei um festão, ó, e cortei. Cortei, colei, e ficou um porta guardanapo super original, super natalino. E também, ó, misturei os guardanapos. Eu só tinha quatro guardanapos vermelhos, então peguei mais quatro brancos e misturei. Fiz esse arranjo, tá? Com taças e castiçais e velas, e ficou assim, super diferente. Tá, não tão diferente, mas ficou legal, né? Vai. E aí, gostou? Gostou, gostou, gostou? Então, então faz a sua. Faz a sua, me mostra, me marca lá nas redes sociais pra eu ver a sua mesa posta. Tô curiosa, hein? Tô curiosa pra ver. Bom, obrigada por ter assistido, obrigada por ter ficado aqui comigo. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Já sabe. Beijo, beijo, beijo rosa. Feliz Natal! Tchau, tchau.